Na tarde desta terça-feira, a reunião foi aberta pelo primeiro vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, e agora a gente vai acompanhar então a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, 7 de março de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 9 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Wendel Mesquita, segundo secretário, ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem, número 15-2019, encaminhando o requerimento ordinário 283-2019 do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição de número 15-2019, o projeto de lei 2-2019, o projeto de resolução 3-2019, os projetos de leis números 33, 64, 97, 108, 120, 207, 209, 216, 221, 228, 230, 249, 255, a 257, 262, 266, 269, 272, 274, 275, 277, 278, 280, 282, 283, 285, 290 a 292, 294, 296, 297, 299, 300, 346, 361 a 364, 369 a 377, 383 a 387 e 393 barra 2019. os requerimentos de número 199 a 292 barra 2019. os requerimentos ordinários números 143, 195, 197, 208, 210, 275 a 280 e 282 barra 2019. E comunicação do deputado Duarte Becher. E proferem discurso os deputados André Quintão, Roberto Andrade, Guilherme Cunha, Creitinho Azevedo e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere a decisão. Informando que, com o arquivamento do projeto de lei de número 236-2015, ao final da 18ª legislatura, o projeto de lei 1441-2015 passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 26, barra 2018, e determinando a anexação do projeto de lei 1441, barra 2015, ao projeto de lei número 703, barra 2015. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 201 a 203 e 205 a 207, barra 2019. E defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários, números 275 a 280, 282, 283, 143, 195, 197, 208 e 210, barra 2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados, coronel Henrique e Mauro Tramonte, Alencar da Silveira Júnior e Bruno Engel, a presidência verifica, de plano, a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Para discutir, em discussão à ata, para discutir, deputado Dalmo Ribeiro. Não? Pela ordem, senhor. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro, senhor. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos Arantes. Respeitosamente, presidente, eu gostaria de formar aqui e apresentar uma questão de ordem, nesse início de semana, quanto à comissão de educação aqui da nossa casa. É sedício a casa plural, os debates são realmente importantes, mas o que vem acontecendo com a comissão de educação, ciência e tecnologia, com todo respeito a todos os seus membros, que brilhantemente fazem parte integrante dessa comissão, tem nos preocupado, tem nos levado a uma reflexão importante. Nós sabemos hoje o papel importante da comissão de educação, ciência e tecnologia. Semana retrasada, eu tive também a oportunidade de poder participar da comissão e fazer um apelo a todos os membros da comissão, que pudéssemos discutir, refletir, para que toda a pauta importante pudesse dar continuidade aos trabalhos tão importantes no legislativo. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou apelando a vossa excelência, para que possamos também unir esforços. Eu acho que é importante todos os parlamentares, todos os presidentes de comissão. Já tive o prazer também de presidir a comissão de educação, ciência e tecnologia, sem a importância que ela representa para a nossa assembleia, dentro da discussão maior, inclusive na aprovação, discussão, audiências públicas. Mas eu gostaria de fazer esse apelo, a vossa excelência, para que os membros da comissão pudessem, pelo menos, discutir, deixar uma pauta mais carregada para depois. Vamos iniciando com matérias que realmente já constam da pauta. Muitas matérias importantes estão aguardando o parecer, uma discussão também de todos os participantes. Então, me chama a atenção. Eu me curvo também a este momento para dizer que nós precisamos contar com a participação da mesa diretora, de todos os componentes, juntamente com os membros da comissão, buscando realmente a convergência dessas discussões. Todas são importantes, mas o que nós não podemos acontecer é ver, inclusive, as discussões distorcidas. Não se chega, não se instala uma reunião, não dá continuidade. Isto realmente, para a casa, é uma das melhores do país. Não tem gerado, acima de tudo, a importância que ela representa. Nós estamos incomodados com isto. Então, está na hora, sim, de nós ajudarmos a construir o processo da convergência, de um debate tranquilo. Eu acho que todos que fazem parte da Comissão Educação, Ciência e Tecnologia, estão imbuídos na melhor propósito. Todos. Eu já participei de um encontro e vejo, sem dúvida alguma, mas, dentro de vista das divergências, eu acho que nós precisamos também buscar esse processo à ordem. O Parlamento tem essa responsabilidade. Todos nós, parlamentares, precisamos cuidar disso. Então, esse apelo, eu sei a importância. Essa não é a primeira vez que o Parlamento cedia uma discussão assim. Caríssimo deputado Guilherme, sempre tem mesmo, aflorada a discussão, as divergências políticas de bandeira, mas está na hora, com certeza, de nós buscarmos aí o intuito de caminhar juntos, projetos importantes para discutir, que se faça uma pauta que possa ser discutida, apreciada, aprovada, mas a sociedade está no prejuízo. Estamos vendo aí pelos jornais, essas críticas à comissão e para o Parlamento, que também representa todas as comissões que estão aqui, pelos seus presidentes, trabalhando incansavelmente. Eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição. Então, razão pela qual eu faço esse apelo à mesa diretora, à vossa excelência, que possa, com certeza, aí discutir com os membros da comissão e tenho certeza que não faltará o apoio de nenhum deputado, nenhum líder, inclusive, de bloco, nenhuma bandeira, para buscarmos a convergência, para que essa comissão tão importante possa dar continuidade na legitimidade das proposições que estão sendo apresentadas, nas discussões, nas audiências públicas. São tão ações importantes que nós temos que fazer. Então, esse apelo, caríssimo presidente, eu gostaria de fazer respeitosamente à vossa excelência. Já fiz uma vez na própria comissão e não fui atendido. Agora eu estou, novamente, com o maior respeito à vossa excelência, também buscando essa convergência para que a comissão possa, daqui para frente, dar a continuidade nos firmes propósitos dessa comissão e da nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Pela ordem, presidente. Eu vou dar para ela, hoje, só para mais um orador, no caso aí, a Maria, porque, senão, nós vamos começar a atrapalhar o tempo dos oradores escritos. Então, Maria, por favor, seja bastante breve, porque você, inclusive, está escrita. Serei breve, presidente. Se for demorada, eu deixo para depois. Serei breve, presidente. Apenas para manifestar a minha concordância com a ata que foi apresentada, mas não poderia deixar de, nessa fala, de registrar uma carta que nós recebemos da Escola Municipal Francisco Alves, aqui de Belo Horizonte, que trouxe no 8 de março de sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, que Vossa Excelência presidiu a nossa audiência, eles trouxeram 76 alunos do 8º e 9º ano. E eles, só vou ler um parágrafo que eles escrevem aqui, presidente, para fazer o registro, que a participação dos alunos da escola numa atividade institucional da Assembleia Legislativa foi muito importante. Meninos e meninas tiveram o primeiro contato presencial com uma casa legislativa e puderam participar de um evento no Salão Nobre, que destacava a participação feminina na política e a importância da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Atividades como esta marcam a formação desses jovens cidadãos e estimulam o engajamento em assuntos de grande relevância. O contato com a exposição foi marcante, pelo conteúdo e beleza do material apresentado. A ênfase nas lutas e conquistas das mulheres ao longo da história faz um contraponto necessário com as informações de mortes, ao mesmo tempo que convoca todos e todas a lutarem pelo fim das violências contra as mulheres. Acreditamos que a educação pode transformar a sociedade e precisamos começar já desde cedo para que o futuro tenhamos muito a comemorar. Então, presidente, apenas para ressaltar a importância do evento que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Mulheres, promoveu aqui na Assembleia, levando a Comissão de Mulheres para a Praça 7, onde pudemos fazer audiência pública de meio-dia às seis da tarde, dando voz a todas as lideranças e entidades feministas e femininas em defesa dos direitos da mulher. E registrar também, senhor presidente, uma importante conquista. Ontem à noite eu participei no Fórum de Contagem, Irineu, de uma audiência promovida pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, onde nós fomos comunicados que a vara especializada em relação à violência de mulheres vai ser instaurada, já foi instaurada em Contagem, então já conta com toda a estrutura. E é importante lembrar que, infelizmente, deputada Irineu, Contagem se destaca como um de feminicídios, maior número de feminicídios em todo o Estado. Nós reivindicamos o Tribunal de Justiça a instauração de vara especializada e ontem foi dada a resposta de que já foi instaurada e está para ser nomeado o juiz e infraestrutura de pessoal para que a gente consolide essa importante conquista para as mulheres e para o nosso Estado. Então, são esses os informes que eu tenho para dar, senhor presidente, ressaltando que a gente cumpriu um importante papel nesse 8 de março para defender a luta das mulheres do nosso Estado, defendendo os direitos no combate às violências que atingem as mulheres em todo o Estado, em particular na região metropolitana de BH. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Marília Campos. Vamos ouvir os oradores escritos. E depois, não havendo a correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para um grande expediente. Queria registrar a presença aqui, aí no nosso saguão, do amigo Antônio Júlio, ex-deputado, grande amigo desta casa, amigo de tanta gente aqui. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, deputado Irineu. E, no final, eu passo pela ordem de todos que tiverem interesse. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero, de maneira muito especial, cumprimentar aqui os nossos deputados em nome da ex-prefeita, deputada Marília Campos, colega de contagem, e que traz aqui um assunto tão importante para que nós possamos juntos trabalhar isso na cidade, porque é lamentável saber que contagem está em primeiro lugar no Estado com os crimes de feminicídio. E eu tenho certeza, deputada, que nós vamos, sim, fazer um grande movimento e vamos trabalhar para que contagem saia dessa posição tão desconfortável. e eu cedo a parte ao deputado Virgínio Guimarães, antes de começar a minha fala. Muito obrigado, deputado Irineu. Eu já havia me inscrito antes para, com tristeza, registrar aqui o falecimento da dona Maria Tereza Patrus, mãe do nosso ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro, ex-vereador, e hoje deputado federal Patrusa Ananias, registrar aqui, em meu nome pessoal, acredito que toda a bancada do PT, tem por que não, de toda a Assembleia e de toda a comunidade, o nosso voto de pesar e a nossa solidariedade a esse companheiro, a esse amigo, numa hora tão triste. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Irineu. Muito obrigado também, sendo da mesma forma, sendo uma parte aí, ao deputado Cristiano Silveira. Falei que também possa, os seus, a palavra. Deputado professor Irineu, quero agradecer aqui o Aparthe, e é oportuno, porque estou fazendo aqui, justamente numa pessoa que tem compromisso em relação com a educação, apresentei, deputado, dois requerimentos importantes relacionados à situação das escolas em Minas Gerais, e eles tratam especificamente de duas escolas em Barbacena. O primeiro é uma provocação da Câmara Municipal dos Vereadores, na liderança do vereador Edson Rezende, inclusive ex-deputado dessa casa, com a ameaça de fechamento da escola Teobaldo Tolendal, em Barbacena. A escola estaria em vista de ser fechada para que pudesse comportar a nova superintendência regional de ensino. Então, nós estamos aqui pedindo, apresentei o requerimento na Comissão de Educação, e já pedi a agenda com a secretária estadual de Educação, para poder tratar do assunto, para a gente pensar alternativas a saber se não temos outras formas, se não, em alternativa, eu acho que no Brasil, nós não temos que fechar a escola, tem que abrir escola, quem sabe um dia começar a fechar presídio porque não tem preso, não tem preso porque não prende, não vai ter preso porque não está cometendo crime, porque a inclusão social está funcionando. Mas, enfim, não podemos pensar em fechamento de escolas nesse momento. E o segundo ponto trata-se também de uma outra situação de escola, no caso, lá em Barbacena, que é o requerimento do que nós estamos apresentando, também apresentei na Comissão de Educação, solicitando que o Estado possa proceder de maneira breve, célebre, às reformas da Escola Estadual Adelaide e de Bias Fortes. O que houve? Há um problema de infraestrutura, problema de telhado, decorrente de uma forte chuva, sabemos que a superintendência e o Estado já procederam todo o planilhamento e o projeto, mas é necessário que seja mais célebre, porque é uma obra emergencial. Então, agradeço aqui o seu aparte para fazer esse apelo à Secretária de Educação, ao Governador Romeu Zema, e aos companheiros e amigos da Comissão de Educação para que possam aprovar esse nosso requerimento. Obrigado, professor Irineu. Muito obrigado, deputado, e tenho certeza que as nossas escolas ficaram abandonadas por muito tempo e a gente precisa, de fato, que o Governo do Estado cuide disso com muita atenção. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é um assunto que há muito vem debatendo nessa casa, que é em relação à questão das... A primeira vez que eu faço uso aqui da tribuna, primeiro queria, de maneira muito especial, agradecer cada colega que nos recebeu aqui nesta casa, que no dia 1º de fevereiro, nós sabemos a dificuldade que é para chegar aqui e eu confesso que para mim foi uma emoção muito forte que está chegando aqui na Assembleia Legislativa. E agradeço de maneira muito especial cada pessoa que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudou para que pudéssemos chegar aqui nesse lugar tão importante do Parlamento Mineiro, um dos parlamentos mais importantes do Brasil. Então, eu trago aqui a minha experiência de alguns anos de parlamento e quero aprender muito e dar a minha contribuição para que nós possamos ajudar a colocar novamente Minas nos trilhos e ajudar com que Minas Gerais realmente volte a ser protagonismo na história do nosso país. Mas o que eu gostaria de falar aqui hoje, senhor presidente, também é um assunto que há muito vem sendo debatido nesta casa e que ainda não usei o microfone para falar, que é em relação à questão da mineração. Mas eu quero falar um outro enfoque da mineração que me chamou muita atenção, que é a respeito das câmaras que libera os alvarás e as licenças. No último dia 26, apresentei o requerimento 177-2019, propondo ao governo do Estado a alteração da composição da Câmara Técnica Especializada de Atividades Minerárias, CMI, que atualmente é presidida por servidor do Sistema Estadual do Meio Ambiente, do Sistema, que não tem direito a voto comum, mas tem direito a voto qualificado. E seis membros do Poder Público, portanto, só neste segmento, os interesses governamentais contam na prática com sete votos. De outro lado, compondo a Câmara, temos os representantes da sociedade civil organizada, com quatro membros, sendo que três desses, na prática, representam o setor produtivo. Como o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, o Sindiestra, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais e FederaMinas, sendo o último representante desta Câmara, talvez o mais importante do ponto de vista das populações afetadas, pelos empreendimentos minerários. Temos um representante de organização não governamental, ONG, construída legalmente no Estado há pelo menos um ano para proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, incluída no cadastro estadual das entidades ambientalistas. Então, como pode-se notar, senhores deputados e deputadas, pela composição da Câmara, aqueles que têm interesse nos empreendimentos minerários, como, por exemplo, o governo do Estado, que sempre defendeu atividade em função dos roitos da mineração, que nós até entendemos que realmente o Estado tem que arranjar uma forma mesmo de preservar a mineração, sem prejudicar as vidas. Completando a lista, aquelas entidades diretamente ligadas ao setor produtivo, que, obviamente, vão sempre defender os interesses das mineradoras, colocando como condição principal a maior lucratividade possível. Portanto, instalando empreendimento com o menor custo, independentemente dos riscos de acidentes graves, que possam atingir as populações do entorno dos empreendimentos minerários. Entendo que nós votamos aqui o melhor projeto do país recentemente, mas, entendo também que nós precisamos de alterar a composição dessa Câmara, porque não dá para sair liberando licença para as mineradoras sem, de fato, verificar o que está acontecendo. Somado, então, aos sete votos do Poder Público, a Câmara Especializada de Atividades Minerárias acaba contando com dez votos daqueles que, efetivamente, decidem pelo licenciamento ou renovação dos licenciamentos referentes ao empreendimento. E isso está no decreto, o decreto 46.953 de 26 de fevereiro de 2016, que delibera esta composição. É muito importante salientar, senhores deputados, o que representa a mineração na economia do Estado de Minas Gerais, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, dados atualizados, em janeiro de 2014, Minas Gerais é responsável por aproximadamente 53% da produção e 29% de minérios em geral em 2013. Minas arrecadou em torno de 1,2 bi de reais, representando 50,74% da arrecadação do país em royalties da mineração, representado pela compensação financeira da exploração de recursos minerais. Os números acima, por si só, explicam o interesse do Estado em detrimento das populações. Para reforçar ainda mais nossos argumentos, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o Estado de Minas Gerais é o maior Estado minerador do país, todos nós sabemos. O Estado extrai mais de 180 milhões de toneladas ano de minério de ferro. As reservas minerais de nióbio são para mais de 400 anos e existem somente três minas em todo o mundo. A atividade de mineração está presente em mais de 400 municípios mineiros. Dos dez municípios maiores mineradores do país, sete estão em Minas Gerais. E, finalmente, ainda segundo o Ibram, mais de 300 minas estão em operação das 100 maiores do Brasil, 40 delas localizadas aqui no Estado, 67% das minas. Classe A, produção superior a milhões de toneladas ano estão em Minas Gerais. Esses dados demonstram a importância da atividade minerária em Minas Gerais através dos royalties da mineração, que no ano de 2013, segundo o IBGE, contribuiu com 7,5% do PIB mineiro. Mas isso não pode ser importante, mais importante que a segurança das pessoas, que vivem no entorno dos empreendimentos minerários. E hoje, de manhã, eu ouvi, através da CBN, os alunos sendo retirados de Congonhas, porque mais uma barragem da CSN corre risco de ser rompida. Então, desocuparam uma escola com mais de 300 alunos, hoje, na parte da manhã, e não tem data para voltar. Assim, resta a população afetada pela atividade minerária ser defendida pela ONG, vinculada ao meio ambiente, que faz parte da Câmara. Fazer a defesa dos afetados pela atividade, pelo possível rompimento das barragens, que acaba atingindo todo o ecossistema, mas, principalmente, ceifando vidas humanas e animal, como foram os gravíssimos casos de Mariana e Brumadinho. Ou mesmo quando essas catástrofes não acontecem, há uma devastação permanente do meio ambiente, afetando custos d'água, fauna, flora local. Dessa forma, senhor presidente, caros deputados, deputadas, aqueles que deveriam ter a proteção do Estado são constantemente esquecidos. E quando acontecem tragédia, como as de Mariana, onde morreram 19 pessoas, e em Brumadinho com mais de 310 vítimas, entre mortos e desaparecidos, que viram apenas números e que, infelizmente, vão compor as estatísticas oficiais. Foi pensando nessa população que a protocoleia o requerimento 177-2019, buscando convencer o governo do Estado a repensar essa composição da Câmara, dar uma formação mais igualitária, ficando a composição da sociedade civil, toda representada por ONGs, que verdadeiramente travarão uma discussão na Câmara, mais voltada aos interesses das populações afetadas pelas atividades minerárias, esperando que o governo possa ser sensível ao apelo, mesmo sabendo que tal decisão não minimizará os danos causados às famílias que perderam pais, mães, filhos, irmãos, netos, amigos, além das perdas materiais, além do trauma psicológico que abaterá sobre as famílias pelo resto de suas vidas. Mas tentando evitar cenas como essa que estamos vivenciando, nunca mais volte a acontecer, pelo menos por omissão desta Casa, que já fizemos o primeiro dever de Casa, que é votar esse projeto tão importante para Minas Gerais, que tem o dever e a obrigação de cobrar do governo do Estado e da Secretaria de Meio Ambiente e do senhor governador uma nova postura. E me assusta muito que nessa Câmara Minerária, senhor presidente, nem o presidente, a Comissão de Meio Ambiente dessa Casa não é representada lá. Por que o Legislativo não poderia ter uma cadeira nessa Câmara de Atividade Minerária que ela envolve diretamente a questão ambiental? Por que a Comissão de Meio Ambiente, o presidente da Comissão de Meio Ambiente deveria ser uma cadeira permanente nessa Comissão, nessa Câmara Minerária? Então, eu realmente fico por entender que a maioria dos conselhos das Câmaras nós temos representante do Executivo e representante do Legislativo e o representante do Legislativo de uma forma geral é o que compõe a comissão que é ligada a esta área. Então, fica aqui a minha fala, o meu requerimento encaminhado ao governo do Estado para que a gente possa, de fato, discutir isso de forma mais eficaz para que o governo repense tudo isso em relação à Câmara. queria, de uma maneira especial também, cumprimentar aqui o ex-presidente da Câmara de Betinho, vereador Marcão do Universal. Obrigado pela presença que está aqui nos acompanhando aqui na nossa reunião. Muito obrigado, seus deputados, senhoras deputadas. Muito obrigado, deputado Irineu. Senhor presidente, posso pedir uma questão? Pois não, deputado Douglas. Queria pedir uma questão de ordem. Nós tivemos ontem uma grande perda para a política mineira. O ex-prefeito da cidade de Pompéu, Joaquim de Campos Reis, que inclusive é um empresário muito conhecido não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Ele que é um dos proprietários da Micapel, infelizmente sofreu um infarto e nos deixou uma grande perda para a cidade de Pompéu. Foi prefeito por duas vezes. Eu queria solicitar a essa casa um minuto de silêncio em homenagem a essa grande figura e a sua família. Pois não, deputado Douglas, a iniciativa é muito importante, inclusive conhecia muito o Joaquim, é uma pessoa de bem, um homem sério. Eu queria aproveitar o mesmo tempo também para fazer o mesmo minuto de silêncio também para o jornalista Didmo Paiva. O Didmo Paiva, geralmente, era da minha cidade, Jacuí. É um grande jornalista, foi presidente do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, inclusive na época da ditadura, que teve uma postura muito independente, a pessoa que realmente vai fazer muita falta com 90 anos, deixando, indo para o céu. Senhor presidente, um minuto de silêncio para você. Com permissão, é somar essa homenagem à dona Tereza Patruso também. Obrigada. 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 Muito obrigado a todos. Com a palavra, deputado Cargos Henrique. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado João Leite. Senhor presidente, meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs que acompanham essa reunião da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu queria trazer, achei que o deputado Carlos Henrique faria isso. Achei que ele faria isso, porque em 2003, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes em Minas Gerais, nós tínhamos no estado de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique, 54 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Foi um tempo difícil, porque a ideia sempre do administrador público era investir o dinheiro no esporte profissional, no esporte dos clubes. Foi assim no governo do PT. Cinco milhões para o Atlético, cinco milhões para o Cruzeiro, para o América, para o Minas Tênis Clube. E nós reconhecemos, sabemos que é obrigação que o dinheiro público seja investido, especialmente na escola pública. O que deu certo em diversos países foi o esporte na escola, na escola pública. Se nós temos mais de 90% dos nossos jovens e crianças na escola pública, é ali que o dinheiro público tem que ser investido. E foi o que nós fizemos. Começamos a investir na Federação de Esportes Estudantis para que ela ampliasse o atendimento das escolas para os Jogos Escolares. Me lembro, deputado Carlos Henrique, eu fui a Janaúba, onde nós fizemos a abertura dos Jogos Escolares, e Janaúba tinha um ginásio. Depois eu fui a Poço de Caldas. Tem 30 ginásios. O Parque Esportivo de Minas Gerais é algo assim, é uma tragédia, uma tragédia. As escolas não tinham parque esportivo, não tinham quadras, não tinham campos. Eu, com todo o respeito, mas a escola sem esporte é muito sem graça, não é? Sem educação física. A educação física, o lúdico na escola, o brincar na escola, o jogar na escola, é muito agradável. Foi assim que eu comecei minha vida como atleta. E nós, então, começamos a ver o interesse das pessoas. Eu me lembro que existia um projeto, e minha filha era jogadora de vôlei do Minas, e foi participar dos Jogos por uma cidade. Eu falei, não, não é aí que nós temos que investir. Temos que investir na escola pública. E eu queria dizer, da minha alegria, achei que vossa excelência falaria, porque, depois de mim, passaram outro secretário, Gustavo Correia, e no governo passado, iniciou com o deputado Carlos Henrique. Deputado Carlos Henrique, nós aprovamos aqui um projeto estruturador chamado Minas Olímpica, que colocava recursos na escola pública, para que a escola pública pudesse, efetivamente, ter condição de ter jogos escolares. Foi autor, também, do projeto que determinou que toda escola construída em Minas Gerais tem que ter parque esportivo. Sou autor da emenda, também, que determina que a cidade que investe mais no esporte escolar receba mais recursos do ICMS. Parece que nós não fizemos nada durante esse tempo, que nós estávamos aqui dormindo na Assembleia Legislativa, ou, quando agimos no Poder Executivo, também não fizemos nada. Vossa Excelência estava, também, na continuidade do programa Campos de Luz. Já são mais de mil campos de futebol amador, iluminados no estádio de Minas Gerais, para o trabalhador e para o trabalhador, à noite, depois do trabalho exaustivo, durante o dia, ter um lugar seguro para ter o seu lazer e praticar o esporte. Mas eu queria falar os números, não é? Nós começamos, em 2003, com 54 municípios. E, Vossa Excelência, no ano passado, elevou para 835 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais. 835, de 2003, tínhamos 54 municípios. No ano passado, sob a direção do deputado Carlos Henrique, chegamos a 835 municípios. E agora, Vossa Excelência, ter recebido, também, este papel, para a alegria nossa, nós já temos inscritos, para este ano, nos Jogos Escolares de Minas Gerais, 839 municípios. Isso representa 98,36% dos municípios de Minas Gerais, aproximando muito dos 853 municípios. É uma vitória. Eu, hoje, queria comemorar mesmo e compartilhar com aqueles que acreditaram. Eu sei que não foi fácil. Deputado Carlos Henrique, eu sei que não foi fácil. O governo passado foi um governo com limitações. Mas eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Leu perfeitamente. Leu o Campos de Luz, continuou o trabalho, iluminando os campos. Leu a importância dos Jogos Escolares. E, parabenizando a Vossa Excelência, eu lhe concedo uma parte. Parabéns, deputado Carlos Henrique. A Vossa Excelência brilhou e investiu o recurso público onde ele tem que ser investido, na escola pública, para formarmos jovens atletas nas nossas escolas públicas. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado João Leite, obrigado pela deferência. Nada mais do que a nossa obrigação de poder, uma vez sendo confiado, tamanha responsabilidade de estar em um cargo executivo, coordenando a política do esporte no Estado. mas a gente não é digno de nenhuma glória sobre isso, porque a gente sabe da plena responsabilidade que nós temos com a gestão pública, nessa ocasião focada no esporte. De fato, esses dados que Vossa Excelência traz é um motivo de muita comemoração, sim. Semana retrasada, eu estive no Vale do Jequitinhonha inaugurando dois espaços esportivos, dois centros de treinamento de recursos de emenda parlamentar para as cidades de Bandeira e Santo Antônio de Jacinto. Só nós presenciando este momento para saber a importância disso para uma cidade pobre, com IDH muito baixo, e que reflete muito positivamente na política dos jovens. Quando Vossa Excelência traz esse assunto de investimentos em infraestrutura esportiva nas escolas, tem um assunto importante, porque ele reduz e muito a evasão escolar. Então, uma das razões de termos evasão escolar nos municípios, nas escolas públicas, é o fato de você não ter uma política esportiva para os alunos. e o GENG, tanto assim o GENG como o GIMI, o GIMI, eu me recordo quando na secretaria cheguei, tinham 40 municípios participando. Eu modifiquei o critério do GIMI e hoje são mais de 300 municípios participando. Ou seja, resgatamos o valor do GIMI, tirando a força de BH, porque era uma disputa muito injusta, e dando mais prestígio ao interior do Estado. Mas o que nós queremos trazer aqui, deputado João Leite, já finalizando, é discutir sobre os recursos federais da fonte da Lei Pelé, que é o recurso da fonte 38 que dizem, que cai no caixa único do Estado e, lamentavelmente, ele não é investido no esporte. Esse recurso que é contingenciado faz muita falta para as escolas públicas do Estado. Então, é uma discussão que a gente precisa dar garantia de que o recurso da lei federal possa efetivamente ser aplicado aonde deve que é no esporte. Parabéns pelo seu trabalho também, essa pauta sempre liderada por V. Exª no esporte em Minas Gerais. Eu que queria parabenizá-lo. A gente sempre imagina quando a gente abandona um cargo no Executivo que aqueles projetos eles parariam. Ao contrário com V. Exª, V. Exª continuou os projetos e eles estão beneficiando hoje. Queria homenagear uma figura importante, o professor Everson Siccarini, presidente da federação, com quem V. Exª tratou e eu tratei àquela altura também e foi um grande líder para impulsionar. ele mandou para nós os números. Os números são impressionantes. 839 municípios, 50 etapas micro-regionais, então, os atletas da escola vão sair para outros municípios. Seis etapas regionais, início em abril. Os Jogos Escolares eles fazem uma grande movimentação no Estado de Minas Gerais. é uma alegria muito grande podermos acompanhar essa evolução, como também a evolução da iluminação dos campos de futebol amador. Eu me lembro em 1993, quando eu fui secretário de Esporte de Belo Horizonte, nós iniciamos 12 projetos esportivos muito voltados para o social. Nós fizemos um time com os adolescentes infratores do centro de Belo Horizonte, retiramos aqueles meninos que ficavam na porta dos bancos trombando nos idosos que saíam dos bancos e cuidávamos deles durante o dia. É impressionante como que o esporte tem um apelo tão grande para esses jovens. Eu me lembro de um treino que eu cheguei e o professor que estava pitando o treino tinha expulsado um jogador e eu perguntei para ele, eu não vou dizer o nome dele, aquele menino que era trombadinha no centro de Belo Horizonte e eu perguntei o que você está fazendo fora do treino? Eu fui expulso por aquele ladrão e aí o Heleno que trabalhava comigo que estava do meu lado pergunta para o rapaz quer dizer que não pode roubar? Ele, claro que não, esse ladrão está roubando o meu time. Aí o Heleno insistiu, quer dizer que não pode roubar? Aí ele respondeu, aqui não, lá no centro de Belo Horizonte eu posso roubar, trombar nas pessoas que estão saindo dos bancos. Como que o esporte é importante? é educação não formal, é educação prazerosa para a nossa criança, para o nosso jovem. Eu fico tanto triste com a minha Belo Horizonte, eu sonhei muito de a gente criar nas vilas, eu nasci numa vila em Belo Horizonte, de a gente criar nas vilas o que eu chamava de parque esportivo centro olímpico das vilas. Centro olímpico das vilas, onde próximo de uma escola, de um centro de saúde, um campo de futebol, nós pegaríamos as crianças da escola, elas estariam cadastradas no centro de saúde e participariam naquele campo de futebol do lazer, do esporte. Quando eu era menino na Vila Oeste em Belo Horizonte, meus heróis eram todos os jogadores do Atlético Mineiro. eu andei a pé algumas vezes lá da Vila Oeste até o Diamond Mall onde era o campo velho do Atlético. Outras vezes eu fui até o campo do Itaú em Contagem para ver o treino do Atlético e ver os goleiros do Atlético treinando. Hoje, os jovens da Vila Oeste, as crianças, o herói deles é outro, é quem tem uma metralhadora, é quem domina o tráfico de drogas na Vila Oeste, são os heróis deles. É muito triste ver o que aconteceu. Era um tempo em Belo Horizonte e a Vila Oeste é hoje onde passa a Via Expressa, debaixo da Via Expressa está o Córrego Tijuco. A gente tinha tudo gratuito, tinha um campo de futebol para jogarmos e tinha as nascentes do Córrego Tijuco que eram verdadeiras piscinas gratuitas onde molhávamos, secávamos no campo e molhávamos nas nascentes do Córrego Tijuco. Eu fico triste pelas crianças de Belo Horizonte que perderam aquela Belo Horizonte tão linda, cheia de espaço. A gente podia jogar na rua, as ruas eram de terra, não tinha iluminação pública, a gente não precisava nem quebrar a lâmpada nas ruas, era sem iluminação. Algumas vezes a gente juntava vela, Fernando, para tentar iluminar à noite o campo para a gente jogar. Eu sonhei com isso. Quando eu fui secretário, iluminamos os campos. porque eu sonhava jogar à noite e a gente, no nosso campo, não era iluminado. Então, nós temos um grande desafio nessa casa. Nós temos grandes oportunidades aqui, quando temos, quando nós fazemos a revisão do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, e nós podemos propor políticas públicas, podemos receber a representação da nossa população e ter o apoio para apresentarmos a emenda no PPAG, e foi dessa maneira que nós fizemos com o Minas Olímpica. Nós levamos para as escolas material esportivo. Os professores de educação física tinham como treinar suas equipes das escolas. Então, desculpe aí um pouco da emoção, mas é um dia importante, é uma grande vitória podermos ter dado durante esse tempo aos nossos jovens que, como eu, nasceram numa vila, estão hoje numa escola pública, dá oportunidade para eles participarem dos jogos escolares, no vôlei, no judô. Tenho muita alegria também do xadrez na escola. Nós levamos o xadrez para a maioria das escolas de Minas Gerais. Nós treinamos pessoas para ensinar o xadrez e crianças que tinham dificuldade com matemática, como o xadrez trabalha muito na lógica e na inteligência, essas crianças foram transformadas. Portanto, é uma tarde de alegria. Queria comemorar com todos 839 municípios de Minas Gerais nos jogos escolares deste ano com xadrez e também os jogos recebem também os atletas com deficiência. Nós também conseguimos colocar nos jogos escolares de Minas Gerais a oportunidade para esses atletas. Muito obrigado. muito bem, a presidência convida aqui o próximo inscrito, deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, a presidência convida a fazer uso da palavra o coronel Sandro. Na sua ausência, a presidência concede a palavra à deputada Marília Campos. Também na sua ausência, a presidência em seguida concede a palavra à deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, a presidência concede a palavra ao deputado professor Betão. Na sua ausência, concede a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, a palavra ao deputado Tadeu Martins Leite. E na sua ausência, a palavra ao deputado doutor Wilson Batista. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência não usa suas atribuições, reforma despacho anterior e deixa de receber nos termos do inciso segundo do artigo 173 combinado com o artigo 180A do regimento interno o requerimento ordinário número 182 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues, tornando sem efeito seu deferimento na reunião ordinária de plenário realizada em 20 de 2 de 2019. Mesa da Assembleia 12 de março de 2019. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 216 de 2019 da comissão de direito da mulher, 225 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. Comunicação eu seletivo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a comissão de segurança pública comunica a aprovação na terceira reunião ordinária em 12 de 3 de 2019 das seguintes proposições. Dos requerimentos números 123 de 2019 do deputado Elisimar Prado, 156 e 165 de 2019 da deputada delegada Sheila, 161 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, 162 e 163 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues, 170 e 171 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, 173 de 2019 do deputado João Vitor Xavier, 192 a 195 e 198 de 2019 do deputado Bruno Engler. Ciente Publix. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimentos ordinários número 212, 233 a 238, 246 a 250, 252 e 254 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei complementar número 69 de 2017, 10, 13, 42 de 2015, 46 a 48 de 2016 e dos projetos de leis números 783, 785, 2228, 1883 de 2015, 3.657, 3.892 de 2016 e 3.888 de 2015. Requerimento ordinário número 228 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4.109 de 2017. Requerimentos ordinários números 241, 243 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis números 4.757 de 2017 e 2.556 de 2015. Requerimentos ordinários números 256 e 257 de 2019 do deputado Roberto Andrade, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei números 369 e 20 de 2015. Requerimento ordinário número 261 de 2019 do deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2721 de 2015. Requerimento ordinário números 284 e 285 de 2019 do deputado Carlos Henrique, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei números 4.900 de 2014 e 3.822 de 2013. Requerimento ordinário número 288 de 2019 do deputado Dorgal Andrade, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5.467 de 2018. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno. Também requerimento ordinário número 286 de 2019 do deputado Gustavo Mitre, solicitando a retirada de tramitação do requerimento 12 de 2019 que aguarda deliberação e comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Não havendo mais nada a ser tratado, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou...